Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro. Hoje é 9 de julho, dia em que saiu um patch novo para o Call of Duty Modern Warfare e também Warzone. Nós temos aqui uma lista de consertos, uma lista de bugs, uma lista de comportamentos que estavam acontecendo no Modern Warfare e também no Warzone. Não houveram adições novas, mas principalmente algumas questões relacionadas ao rifle de sniper Hitek AMR. Vamos dar uma olhada aqui. General Fixes, que são consertos gerais. Foram consertados alguns textos que apareciam na SUV Camus, as camuflagens do SUV. O SUV, para quem não sabe, é aquela picape, o jeep, o veículo do Warzone. Então, textos incorretos estavam aparecendo na camuflagem do SUV. Isso foi consertado. Aqui tem o primeiro conserto do rifle Hitek. Ele não estava garantindo a quantidade correta de XP quando você usava a munição explosivas. Explosives rounds! Então, a partir de agora, vão garantir os seus kills, os seus abates e as suas destruições de veículo. Vão garantir a quantidade correta de XP. Mais um problema com o rifle Hitek AMR. A gente consertou um detalhe, um problema, através do qual o rifle AMR poderia dar hit kill quando estava usando a munição explosiva no Battle Royale. Ou seja, no Warzone. Então, o Warzone, o rifle Hitek AMR, em algumas situações, estava dando hit kill. Isso é completamente... não é o caso, não é a intenção da Infinity Ward, então eles corrigiram isso. Consertou-se um bug que fazia com que o perk de totalmente carregado não funcionasse corretamente quando você estava equipando a munição alternativa do Hitek AMR. Então, agora o totalmente carregado funciona corretamente com a munição alternativa do Hitek AMR. Consertado um bug através do qual um counter UAV poderia ser encontrado no Warzone. Aqui não está especificado se, por exemplo, aquela tática de soltar 4 UAVs e ter de brinde um counter UAV, se ela também foi retirada do jogo, mas enfim. Isso aqui é mais do que evidência suficiente para mostrar que a Infinity Ward está flertando com a existência do counter UAV dentro do Warzone. Primeiro com 4 vants, o counter UAV é ativado, talvez seja um modo de teste dos testes realmente usarem o counter UAV. Os players acabaram usando 4 UAVs seguidos e aí adicionaram o counter UAV. E a outra é esse bug, né? Eles devem ter colocado uma porcentagem ultra baixa de encontrar um counter UAV no Warzone e os players, pela quantidade de 60 milhões, acabaram encontrando, mesmo com essa quantidade ínfima, alguns counters UAVs. Isso foi consertado. Então agora o counter UAV não está mais no jogo. Consertado um bug que não deixava os jogadores utilizarem as melhorias de campo no free for all, no todos contra todos. E consertado um bug também, que fazia com que os jogadores pudessem ficar AFK enquanto jogavam o modo tudo ou nada, o modo all or nothing. Para quem não conhece, o modo all or nothing é o modo onde você precisa pegar 20 kills, você começa apenas com uma pistola sem munição e uma faca de arremesso. E o seu perk inicial é o perk que... eu esqueci como é o nome. Aquele perk que você mata um oponente e aí você pega munição. E aí você vai aprimorando a sua arma e a sua munição conforme você vai jogando. Quem pegar 20 kills primeiro leva o jogo. Então, esses foram os consertos para o patch do dia 9. Nada muito grande, a exceção aí do rifle Ritech AMR que estava bem bugadinho, né? A gente pôde ver. Então agora o rifle Ritech AMR deve ser um pouquinho melhor, apesar de não figurar nem perto ainda dos rifles principais que estão rodando no jogo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre esses fixes. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham que precisa ser consertado no jogo ainda. Passa pela minha cabeça uma série de coisas. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Um beijo do Ogro e até a próxima.